O dia em que o Brasil parou, de 1º de maio até 1º de janeiro, ou de 1º de janeiro até 1º de maio, Nesse intervalo, nesse período, quem vai matar mais brasileiros? Gripe de toda espécie vai matar meio milhão de brasileiros, vai matar 500 mil, de 1º de janeiro a 1º de maio. Já tem vacina, mas não resolve tudo. Nem isso fez o Brasil parar. E, pertenção, vai matar 400 mil brasileiros. Já tem remédio, mas não resolve tudo. E nem isso fez o Brasil parar. Violência de todos os tipos vai matar 70 mil brasileiros. Falta de respeito entre os seres humanos. E nem isso fez o Brasil parar. Diabete? Diabete vai matar 60 mil brasileiros até dia 1º de maio. Já tem remédio, mas nem isso fez o Brasil parar. E os remédios não resolve tudo. Acidente de trânsito vai matar 50 mil brasileiros até dia 1º de maio. Qual a solução? Não habilitar motoristas viciados. Aí está resolvido o problema. É só não habilitar motoristas viciados. E nem isso fez o Brasil parar. A Hades vai matar 40 mil brasileiros. O coquetel já existe, mas não é para todos. Nem todos têm direito. E nem isso fez o Brasil parar. A meningite, não sei de onde vem nem para onde vai, mas vai matar 30 mil brasileiros até 1º de maio. E nem isso fez o Brasil parar. A queda, o tombo, o tropeço vai matar 20 mil brasileiros. São os buracos na rua. Isso os administradores resolvem. Mas nem isso fez o Brasil parar. Alcoolismo vai matar 10 mil brasileiros. O álcool, a pinga, a cachaça vai matar 10 mil brasileiros até dia 1º de maio. Uai só. Fecha os baros, os botecos. Fecha os locais que vêm de pinga. E nem isso fez o Brasil parar. Tuberculose vai matar 8 mil brasileiros. Um cereal. A melhor maneira de arrumar um especialista, nem isso fez o Brasil parar. Ter nutrição vai matar 7 mil brasileiros até dia 1º de maio. Mas o que faz a denutrição? A corrupção, o roubo, o político ladrão, que rouba o dinheiro da humanidade e gastam com fracoatua e não cuida da alimentação dos brasileiros pobres. E nem isso fez o Brasil parar. Diarreia vai matar 6 mil e 800. Mas não seria hora de arrumar uma vacina para a diarreia? Sei lá. Afogamento vai matar 6 mil brasileiros até dia 1º de maio. Mas o afogamento é o atrevimento do ser humano. Não respeitar as águas, não respeitar a natureza. Entra na água por atrevimento? Tem que pagar com a própria vida. E nem isso fez o Brasil parar. Suicídio, feminicídio, envenenamento. A lista é imensa até chegar no coronavírus. No coronavírus que vai matar 5 mil brasileiros até dia 1º de maio. Por que agora precisa parar o Brasil por isso? Não. Vamos resolver sem parar o Brasil. Vamos lá. Vamos, 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 vamos.